Três dicas rápidas sobre erros comuns que as pessoas cometem quando vão fazer aquele recorte temporal, ok? Número 1, fazer uma década de 11 anos. Começa botando, olha, 10 anos de pesquisa, uma coleta de 10 anos, começando no ano 2000 e indo até o ano 2010. Começou no 0, vai terminar no 9 para fazer 10. Começou no 1, aí terminou no 10 para fazer 10. Não vai cair nesse erro. É uma bobagem que acontece, mas tudo bem. Todo mundo já fez isso uma vez na vida, mas você não precisa fazer, tá bom? Número 2, escolher um período daquele bem redondinho, né? Vamos fazer um período agora de 10 dias. Dependendo do que você estiver analisando, pode não ser uma boa. Por quê? Porque um período que não seja múltiplo de 7, naturalmente vai ter o problema de ter mais segundas ou mais terças ou mais quintas, né? E como a gente sabe, a gente tem bem um ciclo semanal para as coisas como vão acontecendo. Desde os processos aí de resultados como a gente tem na própria Covid, né? Que a gente sabe que as pessoas vão diferentemente aos postos de saúde se vacinar, vão diferentemente aos postos de saúde com seus problemas, como reportar mesmo esse caso pode acumular durante o final de semana. Então, o número 7 é meio mágico, sabe? Pensa sempre em um periodozinho de 7 dias, não vai cair nessa onda de botar o número redondo 10 ou 20, que às vezes pode te complicar em relação a essa flutuação desses resultados. É melhor uma coisa que funcione nessa base dos múltiplos de 7, na maior parte das vezes, guardado as exceções como sempre. E por último, aqui para hoje, a gente vai falar do terceiro, que é não atentar para as efemérides. Então, minha gente, a gente sabe que tem determinadas datas que são importantes por algum motivo específico. São essas efemérides, sei lá, o dia nacional, entendeu? Do pesquisador em bibliometria. Esse dia, muito provavelmente, as pessoas vão estar falando mais sobre bibliometria. Eu acho que não tem esse dia, mas a gente podia criar. E qualquer outro tipo de dia especial, ou semana especial, ou mês especial, Se você fizer a coleta não levando isso em consideração, seus dados podem ter resultados bastante alterados. É claro que às vezes você quer exatamente recortar do que foi falado, sei lá, durante o novembro azul. Aí você vai pegar o mês inteiro do novembro azul. Faz sentido. Mas se você faz uma coleta de 4 meses, que inclui o novembro, e vai falar sobre próstata, por exemplo, desconsiderando que o novembro azul tem um impacto no que se fala sobre próstata, é um problema, não é mesmo? Rapidinho então, três errinhos, não vamos cometê-los mais, ok? Um abraço e até a próxima.